Fala galera, beleza? Estamos aqui na loja com uma Toyota SW4, calça em placa, ainda em garantia, vamos instalar a pedido do cliente um módulo de conforto, estamos aqui com a chave original do carro, travamos, vidros não sobem, nada acontece, apenas tranca o carro. Vamos instalar o kit de conforto e volto para mostrar para vocês como é que ficou. Voltando aqui com a Hilux SW4, agora já com o módulo de conforto instalado, chave original, trancou, sobem os vidros, rebatem os retrovisores, olha lá que bacana, abriu, os retrovisores voltam e já libera a porta. Está calor por algum motivo, quer ter um pouquinho mais de conforto, apertou três vezes no controle, os vidros já descem automaticamente, trazendo mais conforto ali para o condutor, mantivemos também ainda o anti-esmagamento, fechou. Recolhe os retrovisores, por algum motivo aqui uma criança, um animalzinho de adaptação, pega no vidro, não tem problema nenhum, abrimos, lembrando turma, carro em garantia, sem placa, apenas 57 km marcados em odômetro, não foi feito nenhum corte de fio, nenhum tipo de gambiarra, nenhum tipo de adaptação, certo? Em particular, esse aqui também foi colocado um acelerador eletrônico de pedal, com cinco níveis de intensidade, além do modo manobrista, que libera em 15% apenas a potência do veículo e também a parte de bloqueio. Põe em algum lugar, quer bloquear o pedal, é só clicar aqui, colocar a senha e o pedal fica bloqueado. O carro liga, porém não acelera. Aqui estamos com o acelerador normal, padrão de fábrica, vamos colocar aqui no mais bravo, só um toquinho no acelerador, olha como que o giro já sobe, certo? Bem bacana ficou esse daqui, discreto, bem colocado, também não teve corte de fio, não teve adaptação, não tem luz acesa de painel, que estava ali era do freio de estacionamento, baixou o freio, carro está liberado aí para poder ser conduzido de forma tranquila. Certo turma? Gostaram? É alguns dos nossos serviços que temos aqui na loja, entre em contato com a gente, faça o seu orçamento, mais uma vez, fechou, os vidros sobem, o retrovisor rebate, certo? Valeu, obrigado por enquanto, fui!